. Um dia como esse aqui, a gente renova as esperanças. E eu tenho certeza que o Lula, que está lá nesse momento, lá em Curitiba, preso injustamente, eles sabem disso aqui. Amanhã, com certeza, o coração dele vai estar mais aliviado. Ele vai ver esse povo do Rio de Janeiro, que veio aqui mandar um abraço a ele, dizer que ele não está só, que a gente não vai nunca desistir do mundo. . 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 Aplausos